Chegou a cama articulada na loja oficial da Simons em Ribeirão Preto. A loja da Avenida Presidente Vargas, esquina com a João Fiuza. Gente, olha isso. Com este controle remoto, você consegue ficar em qualquer posição, em qualquer altura. Fora o conforto. Vamos lá, vamos testar, vamos ver. Olha a cabeceira, gente. A cabeceira deita na altura que você quiser, olha os pés. Eles vão para baixo, eles vão para cima. Você sabe que você manter os pés inclinados te traz, além de um bem-estar muito grande, muitos benefícios para a sua saúde, para a oxigenação do corpo. Enfim, você pode mover ela todinha, inclusive simultaneamente. Gente, é um conforto, né? Eu estou encantada com essa cama. É impressionante. Olha os pés dela. Eles descem na altura que você quiser, sobem na altura que você quiser. Olha só, aqui no controle tem escrito zero grau. Gente, zero grau é aquela posição dos astronautas, na qual você fica com os pés para cima e, desta forma, ativa a circulação. E tudo isso com conforto e qualidade. Gente, é sensacional. Como se não bastasse todas estas posições, ela ainda conta com um massageador. Vamos ligar aqui para ver? Gente, não acredito. É que na TV não dá para a gente mostrar. Massageia o corpo todo. É fantástico. Aqui no controle, a gente tem todos os pontos em que estão sendo massageados. Tudo isso para parcelar em 12 vezes, sem juros. E mais, a pronta entrega. Venha viver esta experiência, porque é uma experiência. A cama articulada é algo completamente diferente de tudo que você já viu. Na loja oficial da Simons, em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 1672. Transcrição e Legendas Pedro Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 1672. Transcrição e Legendas Pedro Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 1672. Transcrição e Legendas Pedro Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas, 1672.